Vamos lá! Quem reclama da barranca que vem? Nas passadas, nas cabeças, sonhos não se perdem Dentro desses quartos cheios de armários Nascem movimentos que estamos do ver Criando abstrações tão raras Que dançam luas Onde ninguém mais vê Traga o mundo mais perto de onde você quer chegar Vamos pra rua, vamos pra rua Gosto de apartamento Mas já é hora de andar Vamos pra rua, vamos pra rua Toque o céu com as mãos em luzes de neon Céu e praças, nas sandálias O uso de sensações Hoje as palavras dão Preguiça e mais dispersão E esses pés descalços Valem mil sapatos Samba em sentimento Em emancipação Vindos de tão longe Coração Entre a fora Carona Carona Coração 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 Coração